E aí, família? Tudo verde com vocês, gente? Final de semana também tem informação do Palmeiras, né? Ó, soltaram até o fogos ali, porque a informação é bombástica, porque se não for para trazer a informação bombástica, eu nem venho aqui, belezinha? Então já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ativa o sino de notificação também para você não perder nada sobre o Palmeiras, belezinha? Vamos lá, que vocês querem informações boas, né? Tenho duas. Vamos começar falando sobre a possível ida do Willian ao Fluminense, né? Porque eu falei possível, porque a gente espera o clube oficializar, mas segundo o portal do UOL, o Willian já vai ser, já é, né? Já é jogador do Fluminense, já conseguiram acertar todas as partes, contratos aí de dois anos e é um jogador que eu falei para vocês que não ficaria no Palmeiras e eu também falei que o Fluminense estava interessado no Willian quando o Fluminense estava lá negociando com o Felipe Mello. Falei, o Fluminense também tem interesse no Willian e parece que se concretizou isso na data de hoje, vamos aguardar os próximos dias para que o Fluminense faça aí o seu anúncio oficial e com a saída do Willian também, né? Tem aí mais um jogador que também deve deixar o Palmeiras de atacante, que é o Luiz Adriano. O Fluminense, já que você está querendo levar um monte de jogador do Palmeiras aí, não cabe, não? O Luiz Adriano na mala do Willian, assim, a gente manda de brinde. Eu ouvi uma conversa, um buchiche, eu ouvi um portal do São Paulo dizendo que o São Paulo queria o Luiz Adriano, estava tentando, negociando, conversando com o empresário para contratar o Luiz Adriano. Ótimo, só pular o muro também. Mas essa do São Paulo, eu ainda vou buscar mais informações, né? Eu só citei o Luiz Adriano aqui porque estou tirando uma onda aqui, já que o Fluminense está levando jogadores de um monte aí do Palmeiras, já bota o Luiz Adriano na mala, a gente já manda aí de grátis, né? O pessoal fala de grátis, só paga o salário. Bom, gente, deixe o comentário de vocês aí sobre essa negociação entre Fluminense e o Willian, né? Acho que a torcida já esperava que o Willian não ficaria para o ano de 2022. Notícia bombástica, eu avisei para vocês, eu trouxe essa notícia aqui para vocês, inclusive, falei que eu estava preocupada porque até então não tinha nenhuma emissora fechada para transmitir o Mundial de Clube. Até comentei com vocês, falei, gente, a Globo tem prioridade com a FIFA, né? Mas muita coisa pode acontecer e com isso, né? Como eu falei para vocês, como eu falei que muita coisa poderia acontecer nessa negociação e que até brinquei na época que eu trouxe a informação, acho que foi umas duas semanas mais ou menos, eu falei, pô, Band, entra na briga, vai ser lindo porque a gente vem falando aqui, acho que pelo menos uns dois anos que o Monopólio da Globo, uma hora, iria se acabar, já perderam aí a Libertadores, agora perderam também a transmissão do Mundial. E quem sabe, gente, agora, né, com a Band transmitindo aí o Mundial de Clube, vai ser anunciado oficialmente nos próximos dias, com a Band transmitindo oficialmente, quem sabe também não venha a taça do Mundial aí, do Bi Mundial do Palmeiras, né não? Então, parabéns à Band que deu um chapéu na Globo, porque a Globo estava negociando com eles, eu falei para vocês, falei, gente, a Globo está em negociação aí para transmitir, para transmitir o Mundial de Clube, eles têm prioridades, porque eles já transmitem a Copa do Mundo e tal, mas a Band deu a cartada final, deu chapéu, eu achei, foi há pouco, amei, estou me sentindo maravilhada aqui, existe essa palavra? Não sei se existe, mas estou me sentindo muito, muito bem com essa informação. Era essa informação, se concretizando aí mais uma informação que eu tinha, que eu havia dito a vocês, né? Parabéns, Band, iremos assistir Palmeiras aí na final do Mundial, na Band. Tamo junto, família, muito obrigada por ter me assistido esse vídeo até aqui, se aparecer mais informações do Verdão, eu volto mais tarde nesse sabadão aí, mas por enquanto é isso, deixe seu comentário aqui sobre o que você achou, é muito importante seu comentário, a gente se vê, até mais e avante, palestra!